Olá pessoal, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso movimento literário da aldeia Tecotapemirim. Através deste incentivo, desta ação que nós vamos fazer, vamos continuar com toda a história. Quando vocês estão vindo aqui, tem o fim do nosso a escolinha, as crianças e a gente quer fazer esses encontros, a gente quer fazer um fomento não só de cultura, mas também de autovalorização, de autoconsciência, de empoderamento, se assim eu poderia dizer, da própria história, da própria cultura, essa parte maior que a gente precisa do nosso país, conhecer a raiz, conhecer a sua própria história, a história do nosso país, do Brasil, desses povos originários, os indígenas, guarani, que faz parte do nosso do nosso país.